Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de arte. Eu sou o professor Robert Val Carvalho e eu estava aqui esperando você. E nesta aula nós iremos falar sobre algo que interessa a todos, sobre algo que faz a gente viajar em diversos momentos do nosso dia, que é sobre elementos do som, que depois é traduzido em música. Ah, que delícia falar de música. Mas vamos entender um pouco sobre as propriedades do som. Você já parou para se perguntar como surge o som e quando foram exploradas pela primeira vez as sonoridades. Vamos caminhar um pouquinho aqui. Como objetivo nós vamos conhecer, compreender e aplicar os conceitos de timbre, intensidade, altura, duração e densidade. Logo de cara vou dizer que timbre é algo que todos nós temos e cada um tem um único timbre, ou seja, está relacionado à cor do som, que no nosso caso podemos traduzir em cor da voz, cor da fala. Pense um pouco. Você já observou os sons à sua volta? Já houve algum momento em que você fez silêncio e... Parou só para pensar no som, para ouvir os sons, os barulhos, que também são sons que estão à sua volta? Eles são fortes ou fracos? São agradáveis? Como são esses sons? E você já observou como eles podem ser diferentes? Neste mesmo momento eu posso estar ouvindo vozes no meu entorno, posso ouvir de repente um carro sendo ligado, uma porta se fechando, um celular tocando, uma música tocando. Então existem diversos sons à nossa volta. Existe um músico, um teórico, um estudioso que se chamava John Cade, do início do século XX, que dizia até mesmo no mais completo silêncio é possível ouvir um som, mesmo quando a gente está em silêncio a música. Olha que legal! O que ele queria dizer com isso, hein? Algo para a gente pensar um pouco mais à frente. O som é um fenômeno acústico. Como assim? Eles são ondas produzidas pela vibração de um corpo qualquer transmitida por um meio gasoso, sólido ou líquido. Ou seja, eu consigo produzir som na água, consigo produzir som numa madeira, consigo produzir som de diversas maneiras de propagação de frequências que são captadas pelos nossos ouvidos e interpretadas pelo nosso cérebro. É, existe um processo fisiológico para que a gente possa compreender o som, traduzir o que vem do externo para o nosso interno. Então, neste exato momento, o nosso ouvido e o nosso cérebro estão trabalhando juntos para que você possa, inclusive, interpretar o que eu estou dizendo. A minha fala é uma sonoridade. Aqui eu trago para vocês uma imagem que interpreta o caminho do som. Então, observem. O som entra pelo canal auditivo e chega até o tímpano fazendo-o vibrar. Então, o som entra por aqui e chegando ao tímpano ele vai vibrar, ele vai produzir uma vibração. Então, o tímpano aciona os ossinhos do ouvido, olha, estes ossinhos aqui, que se movem e pressionam a cóclea. Com a força da pressão, a cóclea se mexe e o líquido dentro dela também. Essa movimentação, então, existe um líquido aqui e essa movimentação ativa as pequenas células ciliadas em seu interior e ao receber esse estímulo, os cílios mandam a informação do som para o cérebro. Todo esse processo dura milésimos de segundo. Então, aqui a gente tem a parte fisiológica de como que o som chega traduzido até o nosso cérebro, ok? E dentro da organização dos elementos sonoros, na prática e teoria, nós temos aqui alguns componentes, alguns elementos que se organizam para que a gente possa traduzir, teoricamente, o som e a sua técnica. Entre eles, o timbre, a intensidade, a altura, a duração e a densidade. Quando a gente vai estudar música, as primeiras coisas, os primeiros elementos a serem entendidos na técnica do estudo da música são o timbre, eu preciso saber o que é um timbre, a intensidade, eu preciso entender da altura, da duração e da densidade. Duração, altura, timbre estão muito relacionados um com os outros quando a gente está estudando música o tempo todo, mas a intensidade que está relacionada ao grave, ao agudo e a densidade, a força também se relaciona com todos esses elementos. Timbre. O que seria timbre? Posso dizer que o timbre é a cor, como eu disse no início da aula do som, aquilo que distingue a qualidade do tom ou voz de um instrumento ou cantor. Então, um violão tem um som diferente de um violino, assim como um saxofone tem um som diferente do pandeiro, eu tenho uma voz diferente da sua. A minha voz é o meu timbre, a minha identidade, a tua voz é o teu timbre, a tua identidade, assim como a sonoridade dos instrumentos musicais são a identidade de cada um deles. E a gente identifica quando é um violão, quando é um saxofone, quando é um pandeiro, quando é um tamborim. Por exemplo, diferenciar o som da flauta ao do clarinete ou a voz de um soprano à de um tenor, ok? Cada objeto ou material possui um timbre que é único, assim como cada pessoa possui um timbre próprio de voz, tão individual quanto as impressões digitais. Cada um tem uma impressão digital que não se iguala a dos outros, assim como nossa voz é diferenciada. Por isso que existem belíssimas vozes no universo musical que faz com que a gente atinja uma catarse muitas vezes que parece infindável, interminável, por ser tão bom quando aquela pessoa começa a cantar, ela tem um timbre único que faz a gente sair da nossa capacidade, que faz a gente sair do nosso momento e transcender, ou seja, parece que ir além das capacidades humanas, viajar num universo que é inacessível a qualquer momento. Que só mesmo quando aquela pessoa canta é que a gente consegue viajar num universo que é inexistente pra nós. A música permite estas... Como que eu posso dizer? Estas viagens, essas catarses. A música é simplesmente maravilhosa e continuando aqui, ó, intensidade é a propriedade do som, que permite ao ouvinte distinguir se ele é fraco, ou seja, baixa intensidade, ou se é forte, alta intensidade. Qualquer um que me analisar vai dizer que eu tenho uma voz forte, que eu sou de alta intensidade, que naturalmente eu falo alto, a minha voz alcança longe. Na Grécia Antiga, por exemplo, as apresentações de teatro, as máscaras, tinha um sistema que amplificava a voz e naqueles auditórios com duas mil pessoas, permitia que todos ouvissem o que o ator estava dizendo lá embaixo no palco. Isso está relacionado à intensidade, a uma voz forte, mas que era permitido por meio desta técnica na máscara que amplificava as vozes. Então, ao se propagar, as ondas sonoras transmitem energias que se espalham em todas as regiões. Quanto maior é a energia que a onda transporta, maior é a intensidade do som que o nosso ouvido percebe, e semelhante ao que habitualmente chamamos de volume. Vamos então a uma primeira atividade? O som é um fenômeno acústico. Descreva-o para nós e eu já volto. 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 E aí galera, conseguiu descrever o que é o som? Bom, muito rapidamente, olha só, são ondas produzidas pela vibração de um corpo qualquer transmitida por um meio gasoso, sólido ou líquido de propagação de frequências que são captadas pelos nossos ouvidos e interpretadas pelos nossos cérebros. Descreva-o para nós e eu já volto. Descreva-o para nós e eu já volto. Imaginou, você já volto. Um tenor, um tenor cantando com uma soprano com um barítono, que são os nomes dados aos tipos de vozes. A altura de um som musical depende do número de vibrações. Eu trouxe aqui para vocês um pentagrama com as notas musicais em forma ascendente. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Ou seja, vai aumentando a intensidade das notas musicais, permitindo sair do grave para o agudo e quando ela está descendente do agudo para o grave. E dessa maneira, para tocar instrumento musical, os instrumentistas vão se identificar qual é a nota, qual é a altura, se é maior, se é menor. Enfim, dentro da técnica musical, eles conseguem se encontrar. As vibrações rápidas produzem sons agudos e as lentas produzem sons mais graves. São essas vibrações que definem cada uma das notas musicais. Como eu já apresentei, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. São sete as notas que vão de dó a si. Mas no sistema musical, você sempre vai ouvir dizer que começa em dó e termina em dó. Duração. O que seria duração? A duração é o tempo que o som permanece em nossos ouvidos. Está relacionado ao tempo, né? Se o som é curto, rápido, ou se o som é longo e demorado. É a característica que revela o tempo de emissão de um som e depende do tempo que duram as vibrações do objeto que produz. Alguns sons possuem ressonância curta, isto é, continuam soando por um breve período de tempo, como o som dos tambores. E outros têm ressonância longa, como os sons dos sinos, que permanecem soando por um período de tempo maior. E o sino tem um som agudo. Densidade, a densidade sonora é a qualidade que estabelece um maior ou menor número de sons simultâneos que são produzidos ao mesmo tempo. Quando ouvimos um grande conjunto de timbres, simultaneamente, dizemos que a música em questão tem uma grande densidade sonora, ou seja, vários sons tocando ao mesmo tempo, alto, grave, agudo, baixo, uma densidade simultânea, ou seja, uma mescla de timbres dando uma cor maravilhosa à música. Vamos então a mais uma atividade, que tal agora você fazer uma experimentação musical? Crie aí algumas possibilidades sonoras explorando os elementos do som. Enquanto você brinca com essas possibilidades, eu fico aqui aguardando você. Eu já volto. Crie aí Crie aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau.